Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e o filme passa na sessão de sábado na Rede Grua Moã. É o filme que tem o Tom Hanks, o Terminal. O filme tem o Tom Hanks, eu conheço o Tom Hanks do filme O Espera de um Lacre, que é um filme muito bom. O Terminal é um filme de 2004, é um filme que tem drama e romance. O filme é dirigido pelo Steven Spielberg, conhecido pela franquia Parque Dinossauros e também pelo autor Tom Hanks, que interpreta o papel principal no filme O Terminal. O filme é baseado em uma história de Ander, Nicol e Gervasi. O filme O Terminal contou com um orçamento de 60 milhões para ser feito e o filme recadou as bilheterias no cinema de 219 milhões. O filme contém uma crítica no site Otamatois, 61% que o filme teve de crítica, 61%. A sinopse do filme, um homem tem seu passaporte inválido. Após uma guerra civil começar em seu país, que não é mais reconhecido pelo governo americano, sem poder entrar nos Estados Unidos, ele é obrigado a morar no aeroporto. O Terminal é um filme que eu gostaria de assistir. É um filme muito ótimo. O filme tem um Tom Hanks. Se você gostou dessa notícia, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau.